O time que sai jogando com o Dudu, o Catão, o Mica, tem a 21, Secato, 14, Rude, 8 e o Daniel com a número 5. A equipe do Atlântico, Erechim, tem Thiago no gol com a 2 e campeão mundial com a seleção, Alain, 20, Serginho, 14. O Gé tem a 9, o Gé é o pivô, o Suelton tem a 22, esse é o time do técnico gordo, o time do Atlântico. E aí está, Atlântico mexe na bola, bola rola, em Blumenau é a Liga Nacional de Futsal que você acompanha pela LNF TV. Vai repor a bola em jogo, lateral cobrado, toque para trás, a batida, gol! É do Atlântico, Suelton! Olha só, a cobrança do lateral, a batida do Suelton, muita gente na frente do goleiro Dudu. A bola vai para o fundo da rede, aberto, o placar no comecinho de jogo, sai na frente o Atlântico por esse ângulo para você. Parece que houve o toque ali no joelho ainda, de um jogador da equipe do Blumenau. E o Suelton comemora o seu gol no comecinho. Alan recuperando para o Atlântico, boa bola na frente, Suelton vai fazer, ele mandou! E houve a defesa do goleiro Dudu! Olha aí de novo o lance, chegada rápida do Suelton, ele bate o Dudu de pontinha! 1 a 0 o Atlântico, olha o Blumenau chegando, a batida para o gol e a defesa do Thiago! Já faz o lançamento, a transição, ligando o ataque, já bateu o goleiro, vendeu, já tenta de novo, a bola volta para o Alan! Vem chegando o Atlântico, e a batida para fora do Serginho, só reposição de bola para a equipe do Blumenau! Vem de novo, a equipe do Atlântico! Gol! É do Atlântico, Antoniazzi! Que canudo de pé esquerdo! Olha como ele prepara a jogada, bate forte! E não deu para o goleiro Dudu! É o segundo gol do Atlântico, houve desvio ainda no meio do caminho para complicar a vida do goleirão! E o Antoniazzi vai para comemorar! 24 para terminar o primeiro tempo! Vem o Atlântico e a batida, bora! LNF TV, o melhor futsal do mundo ao vivo e online! Atlântico vai chegando a 20 pontos contra 12 do Blumenau! Olha a batida! Gol! É do Atlântico, Serginho! Chegou mais uma vez trabalhando a bola o Serginho, pegou de primeira uma bola de frente para o gol! O goleiro Dudu ainda tentou a defesa com o pé, mas não deu! É o terceiro gol do Atlântico, Serginho! 3 a 0 Atlântico! Mandou para fora a posse de bola para a equipe do Blumenau! Faltando 7 minutos e 15, olha o Blumenau chegando a batida do Rude! A defesa do Thiago! Olha como chegou o Rude! Por esse ângulo você vê, soltou a canhotaça na bola! O Thiago vai lá para colocar para escanteio! Tocou a frente! Olha o passe atrás! A batida no travessão! Chegou batendo de trás o grilo! E o travessão está balançando até agora! Que pancada! Que chance! Teve a equipe do Atlântico em fazer o seu quarto gol! Foi muito pouco, né? Escanteio cobrado, a leva na batida! Gol! É do Blumenau! Diminui o Blumenau com Daniel! O artilheiro, olha como ele pega e solta a bomba! Para diminuir! Fazendo o primeiro gol da equipe da casa! O chute foi do Werder! O último toque foi do Daniel! Em cima da linha, quase! Para comemorar o primeiro gol da sua equipe! O seu décimo gol no campeonato! Vem descendo de novo o Blumenau! Pé direito! Bateu o Daniel! Mandou para fora! Perde a chance o Daniel! Ele viu o Thiago Goleirão crescendo à sua frente! Quis tirar do goleiro, tirou muito do goleiro e do gol! Mas ele estava com o cantão direito do Thiago aberto! Totalmente aberto! Esse é o gol perdido no jogo! Um ótimo goleiro, quando foi exigido, fez duas ótimas defesas! Vamos ver se o Blumenau muda essa postura! Se o Blumenau vem para cima para tentar buscar esse empate! E depois, quem sabe, a vitória! E vamos ver qual a postura do Atlântico para esse segundo tempo! Para jogar na esquerda, vem Eder! Olha a batida para o gol e a defesa do Thiago! Chegou ali de trás! Soltando a bomba! Foi o Rudi, né? Linda jogada individual do Rudi, né? E aí, o que faz o Xande? Ele põe o Eder do lado direito com seu pé esquerdo para dentro! O Rudi do lado esquerdo com seu pé direito para dentro! Mesmo no banco! Mesmo no banco! É outra proeza, né? Você nem jogou, mas já tomou um cartão amarelo! Participou do jogo! Olha a chegada do Alan! Batida e a defesa do goleiro Dudu! Tocando atrás para o goleiro Dudu! Já está na quadra de ataque, Dudu! Fiala de bola para o Mica, na direita! Limpou bem o lance, ajeitou para o Diogo! Bateu para o gol! A bola passou à direita do goleiro Thiago! Mais uma vez o lance! Olha como prepara o Diogo! Bateu colocado! O Thiago estava na bola! A impressão foi essa! Tenta fugir, tenta escapar! Toca a bola para o goleiro! Mais uma vez! Mica de pé esquerdo! Bate para o gol! Tirou o Thiago de pé direito! O goleirão estava caindo mesmo! Desequilibrado! Ele conseguiu fazer a defesa! Mesmo porque o Daniel estava lá do lado dele, prontinho para finalizar! A equipe do Blumenau gira bem essa bola! A gente vê o Éder sempre entrando no meio da primeira e da segunda linha de defesa da equipe do Atlântico! Quando o Atlântico quer subir agora, o Serginho escorregou! Ele foi subir no Dudu e acabou escorregando! E o Mica tentou achar o Daniel no segundo pau! O Thiago antecipou muito bem! Mais uma vez, Éder, Daniel no meio, Diogo! Partiu o Diogo! Caiu, não ouviu nada! Segundo a arbitragem, o jogo segue! O gol aberto! Gol! É do Atlântico! Faltando 1,56 para terminar o jogo! Antoniazzi faz o seu segundo gol no jogo! Goleiro linha, você viu ali o Diogo caído, pedindo, esperando por uma falta que não houve! O Antoniazzi lá atrás! Viu o gol vazio e só empurrou para fazer o quarto gol do Atlântico! 1 para o Blumenau, 4 para o Atlântico!